Oi, meus amores! Mais uma aula de Pró-Maria. E aí, deu tempo de sentir aquela saudade? Hum, coração da pró chega perto de saudade. Espero, né, que vocês já tenham aí organizado todo o material de vocês. Já colocaram a garrafinha de água aí do lado, arrumaram caderno, lápis, borracha, já olharam se a ponta do lápis está tudo certinho. Para o pessoal que está assistindo o Pró-Maria aí na TV, chama todo mundo aí para me assistir também. E, né, se conhece alguém que ainda não está acompanhando nossas aulas na TV, lembra que o nosso canal é o qual? O 10.2. E para o pessoal que está assistindo a gente lá no YouTube, o que é que tem que fazer? Se inscrever no canal da Seduc, ativar o sininho das notificações, deixar aquele comentário lindo e maravilhoso aqui para Pró-Maria e me dar aquele like. E não esqueçam de compartilhar aí os nossos vídeos, né? Porque conhecimento é importante e todo mundo gosta. Vamos começar aqui com a nossa aula de número 17. E qual a nossa temática? Conhecendo Feira de Santana, a nossa princesa do sertão. Pois é, vamos começar aí a falar sobre Feira de Santana. Conhecer a nossa cidade, né? Que é bem importante a gente conhecer o local onde a gente mora. Bom, nossa área de conhecimento interdisciplinar, matemática e ciências da natureza. Pró-Maria aqui com vocês em mais um momento de conhecimento. Não é isso, terceiro ano? Todo mundo pronto? Arrumaram a postura? Vamos lá para a nossa aula. Bom, solo. Quem, né? Será que a gente vai falar sobre solo? Já ouviram alguma coisa? Pois é, vamos começar aí, né? Agoçar aí a vocês sobre esse novo conhecimento, sobre esse conteúdo dessa aula. Vamos falar na aula de hoje sobre o solo. solo. Vamos lá. Bom, o que que você acredita ser o solo? Quando a Pró fala sobre o solo, o que que você acredita que seja? Será que é só esse local aqui que a gente tá com, ó, colocou o pé? Não, isso aqui é o solo. O que que de fato é o solo? O que que você já sabe aí sobre isso? Quem aí, né, já consegue ter alguma informação que tá nos acompanhando aí pelo YouTube. Pode, inclusive, deixar essas informações aí no chat. Mas vamos olhar aqui para essa imagem, né? Essa imagem aí é uma imagem do solo? É? Sim ou não? E é qualquer solo, a gente pode observar uma característica específica aí, né? De uma determinada área. Vamos olhar direitinho aí para essa imagem. Pois é, essa imagem aí é um recorte de um asfalto, gente, que também é o que? O solo, mas é um solo aí que passou por um processo de transformação, certo? Bom, mas e para que que serve o solo, né? Serve para plantação, como tem aí nessa imagem? Serve para moradinha? Olha essa outra imagem aí também de Feira de Santana, não é isso? E uma temos aí, né, uma plantação, pés de mandioca e no outro temos aí a nossa cidade. Um trecho aí, uma partezinha da nossa cidade. Nas duas imagens, temos a presença de quem? Do solo, mas em cada uma com o que? Com utilidades aí diferentes. Em uma temos uma plantação e na outra temos o que? A moradia. Mas será que o solo, ele serve só para essas duas coisas? Ou o solo aí, né, serve para outras coisas? Quem acha que serve para outras coisas? Não deixa aí de participarem, né, na nossa aula. Então, vamos lá. Bom, uma coisa bem interessante. Você acha que existe vida no solo? Ou o solo serve apenas para plantação e para moradia, como a gente acabou de ver aqui? Será que existe vida no solo, gente? Será que a nossa vida depende aí do solo? Já pararam para pensar sobre isso? Olha só, uma palavrinha só, quatro letrinhas, solo. E a quantidade de coisas que a Pró tá questionando vocês aí e tá fazendo com que todo mundo pense sobre esse assunto, não é isso? Então, vamos lá. Você sabia, né, a Pró acabou de perguntar sobre a vida no solo. Mas, você sabia que assim como os animais que vivem embaixo da terra, os homens e outros animais utilizam o solo para se locomoverem, construírem suas casas e retirarem o seu alimento? Você sabia disso? Olha só, né? A gente falou aí do solo, a Pró fez alguns questionamentos e aí a Pró agora vai, né, traz aí uma curiosidade. Além, né, de todas essas questões que a Pró acabou de falar, a Pró tá querendo saber se você sabia que o solo, né, além do homem e alguns animais utilizarem o solo para se locomoverem, né, e construírem suas casas e retirarem o seu alimento. Você sabia que existe vida aí embaixo? É, aqui embaixo, onde você tá pisando aí nesse momento, né? Pois é, exceto o pessoal que mora em apartamento, a estrutura do apartamento aí embaixo tem um solo. Aí embaixo, você sabia que existe vida? Olha só, um bom exemplo disso são as minhocas. Olha as minhoquinhas aí, fofichas, aparecendo na tela pra vocês. Pois é, as minhocas elas vivem aonde, ó? Embaixo aí, ó. no solo. Existem outros animais também que a gente pode encontrar aí no solo. Não é só as minhocas não, tá? As minhocas são as mais populares. Bom, o solo, gente, uma definição aí, né, o que que seria? Ah, o que que é o solo? O solo é a camada superficial da terra e é formada por minerais e matéria orgânica, né, que vem da decomposição dos animais e dos vegetais. Não entendi, Pró. A senhora poderia aí explicar isso de uma forma mais detalhada? Vamos lá. O que que é uma camada superficial? É aquilo que tá o quê, ó? Por cima. É como se fosse, ó, uma espécie de pele. Então, o solo é a camada superficial da terra e é formada pelo quê? Por minerais e matéria orgânica. O que é matéria orgânica, né? Ele vem e fala, olha, essa matéria orgânica vem da decomposição. Uma espécie de apodrecimento aí, né, dos animais e dos vegetais. Pois é, que animais são esses? Aqueles restinhos, olha, morreu uma baratinha, morreu um animalzinho e ele vai se decompondo, vai se deteriorando, inclusive os vegetais. A folha que cai aí da árvore, o fruto que não é consumido, que acaba caindo, tudo isso aí vai transformando o quê? O solo. Pois é, então vamos seguindo aqui com a nossa aula. Tá todo mundo prestando atenção? Pois é. E você também sabia que esse solo aí, pois é, o solo, ele serve, gente, como fonte de nutrientes para as plantas. Lembram aí daquela outra imagem que tinha aquela plantação aqui? Pois é, esses nutrientes, olha só, servem o quê? Olha, para alimentar a planta e aí, quanto mais nutrientes tem esse solo, a plantinha vai ficar o quê? Mais, ó, forte, né? Então, vamos aqui. Bom, e esses nutrientes, né, é um importante elemento o quê? Na produção agrícola. Por que, pô, esses nutrientes, eles são tão importantes saindo na produção agrícola? Porque imagina isso, ó, o solo pobre vai fazer o quê? Plantinhas, ó, sem muita vida, os frutos não serão tão vistosos, tão apetitosos. Então, por isso, o solo rico vai fazer com que a produção agrícola lá seja o quê? Uma boa produção agrícola. Bom, e a partir dessa produção agrícola, né, os homens, o homem aí vai ter o quê, ó, vai arrecadar mais coisas que também poder vender, não é isso? Então, vamos seguindo aqui. Olha essa imagem aqui, né, a questão do solo. Percebam que esse solo aqui, ele é um solo escuro. A gente vai falar aqui sobre os tipos de solo, mas de antemópolis já vai falar isso aqui com vocês. Ele é um solo o quê? Um solo rico. Percebemos aqui porque ele já é um solo um pouco mais escuro. Bom, desde o início da humanidade, tá, gente? O ser humano utiliza o solo como recurso para a sua manutenção e sobrevivência. Por isso, cuidar do solo é tão importante para a manutenção do ecossistema terrestre. Então, não é que hoje a gente utilize o solo para a agricultura, não. Inclusive, em aulas aí que a gente vai assistir, né, no futuro, o que é que vai acontecer? A gente vai falar muito sobre essa evolução do homem. Mas, nesse momento aqui, é importante que vocês saibam o seguinte. Que o solo, ele está presente na vida do homem desde aí do início da humanidade. Não só porque o homem caminha aí sobre o solo, mas porque ele tira aí do solo o quê? Vários recursos para a sua manutenção e sobrevivência. Mas, né, olha só, cuidado com o solo. Assim como as outras coisas da nossa natureza, o solo também precisa de quê? De cuidado, certo? Vamos lá. Bom, o solo, né, a Pró falou aqui, olha, dá para a gente dar uma observada aqui e perceber que esse solo é um pouco mais escuro. Existem aí diversos tipos de solo. No entanto, né, ele pode ser dividido em quatro tipos mais importantes. Arenoso, argiloso, pulmoso e calcário. Vamos falar aí, né, rapidamente sobre esses quatro tipos. Por quê? Né, temos uma atividade aí no finalzinho da aula e é importante que a gente saiba que existem aí, né, diversos tipos de solo. Para compreender melhor a função de cada um, é importante conhecer mais sobre cada um deles. E vamos falar aqui sobre cada um desses tipos de solo, tá? O solo arenoso, olha o nome, arenoso. Lembra vocês que palavra areia? Areia. Pois é, o solo arenoso tem uma grande quantidade de areia. Pois é. Olha o nome arenoso, areia. E é pobre em nutrientes. Pois é. Para quem aí, né, vai à praia, para quem joga futebol, percebe que aquela, a gente fala assim, a areia, né, até que se usa aí em construção, é o quê? Pobre em nutrientes. É isso? E é considerado um solo de ótima infiltração. Ou seja, quando a água vem, ó, ela passa facilmente. Ou seja, absorve muito a água. E por isso, não é ideal para a prática agrária. Mas para uma planta não precisa de água? Pois é. Mas água na medida? Correta. Se eu coloco a planta em um solo pobre e que quando vem a chuva, aí ele encharca, essa planta aí vai passar bem? Obviamente que não. E é, encerrando aí, esse solo, ele não é próprio para o quê? Para o cultivo. Então, se eu plantar aí nesse solo, obviamente que a minha planta, né, que o meu plantio, ele não será bacana. Não teremos aí boas plantinhas, tá? Bom, já o solo argiloso, né? Bom, já ouviram falar em argila, não? Já faz aqueles bonequinhos aí, não é isso? Que tem panelas de barro. Pois é. A base da panela de barro é justamente a argila. O solo, gente, argiloso, apresenta uma grande quantidade de nutrientes. Olha só, sabiam disso? E possibilita a produção agrícola, pois, após ser molhado, ele absorve a água, transformando-se, né, mais, tornando-se, desculpa, tornando-se mais arejado. Isso permite que a planta, né, absorva melhor os nutrientes. O grande problema do solo, né, argiloso, é que ele é um solo que, ó, mais resistente. E algumas plantas acabam não conseguindo se desenvolver muito bem nesse solo, muito embora ele seja um solo rico, conseguindo reter aí a quantidade de água. Por quê? Porque as raízes são sensíveis a essas plantas e não conseguem o quê? Se desenvolver nesse solo. Então, aí, não temos ainda essa questão do solo ideal para a plantação, né? Já o solo humoso, humoso vem de humus, não é isso? É também conhecido como solo escuro. Lembra que a Pró falou, olha a cor desse solo aqui. Ele é muito rico em nutrientes, devido à grande quantidade de matéria orgânica, que são o quê? Olha os restos aí de animais e plantas que entram em decomposição nesse solo. Sendo assim, ele é bastante fértil, por isso é muito utilizado na produção agrícola. Quem aqui, né, já viu aí o responsável, né, ou alguém, algum vizinho, alguém que pegou ali um restinho de cenoura, de batata e disse se não, eu vou colocar na minha planta, é adubo, pois é, são esse o quê? Esse material orgânico que vai se decompor e vai fazer com que aquele solo, ele fique o quê? Rico. Dentro desse material orgânico também, algumas vezes é utilizado o quê? O esterco, que é o quê? Fezes de alguns animais, certo? Então, vamos seguindo aqui na nossa aula. Já o solo calcário, olha só, é de fácil identificação, pois ele contém um grande número de pedras, né? O pessoal aí da zona rural, né, dos distritos, né, aonde as estradas, elas não estão calçadas nem asfaltadas, mas é comum utilizar esse solo calcário, esse cascalho, para o quê? Para tampar os buracos que acontecem nesse período chuvoso, não é isso? Que são esse cascalho, são essas pedras, não é isso? Então, nesse solo calcário, né, contém um grande número de quê? De pedras, não é isso? Bom, ele é impróprio, gente, para o cultivo, pois as pedras não permitem que a raiz da planta, ela o quê? Se desenvolva. Então, tivemos aqui quatro tipos de solo, a prova vai até voltar aqui para vocês. O ar inoso, não é isso? Que a gente já sabe que é o quê? Ó, pobre em nutrientes e que não é próprio para o cultivo. Tivemos o ar giloso, não é isso? Que é o quê? É um solo que tem uma grande quantidade de nutrientes e que ele consegue absorver a água, não é isso? Bem melhor. Já temos o solo mozo, que ele é um solo mais escuro e rico em nutrientes. E temos o calcário, que tem uma grande quantidade de pedras. É um solo pobre e impróprio para o quê? Para o cultivo. Fizemos até uma retomada aqui rapidinho para vocês. Então, vamos lá. Bom, vamos falar sobre o solo em Feira de Santana. Pois é. O solo em Feira de Santana, ele contém argila, caolin, areias, arenito e granulito. É a composição aí do solo. É importante a informação? É. Mas agora, é só por uma questão de vocês saberem mesmo que o nosso solo é composto aí. Se quiserem pesquisar, podem ir no Google e saber o que é cada uma dessas coisinhas aí. Bom, destes elementos são explorados apenas areia, argila e pedras para construção, que também são industrialmente transformados em várias espécies de britos, britas, desculpa, e tipos de pedra. É também esse material aí que é utilizado para fazer cimento e aqueles blocos. Lá sabe aqueles blocos que não são de cerâmica? Pois é, aqueles blocos de cimento que a gente costumeiramente aí ver em algumas casas. Pois é. Bom, e essa imagem que está aí? Essa imagem aí é da Inpectra, indústria e mineração. Pois é, você sabia que aqui na nossa cidade temos uma indústria aí, né? Uma empresa de indústria e mineração. Pois é, o nome dela é Inpectra e ela fica lá, né? No distrito de Maria Quitéria, em São José das Itapararocas. Pois é. E eles retiram aí, né? Que é chamada, todo mundo conhece. Ah, é a pedreira de São José. Eu, quando era... Tinha a idade de vocês que ia para a casa da minha mãe, né? Que fica aí na Matinha próximo. Que na época não era ainda distrito de Matinha. Fazia parte aí do distrito de Maria Quitéria. Quando chegava no final da tarde, o silêncio era muito maior, porque a quantidade de casas era menor, a quantidade de automóveis era menor também. A gente conseguia ouvir aí a rua e dizer, ai, mas será que é trovão? Não. Era o barulho, né? Das explosões lá na pedreira. A gente falava, vai lá na pedreira de São José. Pois é. Um beijo aí para o pessoal de São José, né? Para o distrito de Maria Quitéria. Para o pessoal da Matinha. Para o distrito inteiro aí da Matinha. Pois é. Aqui na cidade, essa é uma imagem aérea aí da Inpectra. O nome da pedreira é Inpectra Indústria e Mineração. Vocês, inclusive, podem colocar aí no Google que eles têm aí várias imagens da pedreira e vocês podem visualizar e aprender muita coisa dentro do site da empresa. Tá? Bom, o solo é de grande importância para o desenvolvimento da agricultura e da pecuária aqui na nossa cidade. Pois é. O pessoal aí que mora no distrito sabe exatamente do que a Pró está falando, né? Bom, assim como teve no passado na formação e consolidação de Feira de Santana como cidade líder do interior da Bahia. Pois é. É justamente o solo que impulsiona aí, em grande parte, a nossa economia. Temos aí o centro de abastecimento que comercializa muita coisa aí que vem dos nossos distritos e que vem aí exatamente de onde? Do solo. E aí temos imagens, na verdade, do homem no campo, né? Fazendo a limpeza aí dos pés de milho e de uma distribuição, né? De sementes aí para serem exatamente plantadas nos distritos. Essa imagem aqui, né? É de lá de São José. Ou de São José, não, desculpa. Da Matinha. O pessoal recebendo milho e feijão justamente para o plantio, né? E aí precisa de todo um cuidado com o solo. Lembra que a Pró falou dos cuidados com o solo? Pois é. Então vamos lá. Bom, os produtos rurais da cidade de Feira de Santana, em sua maioria, né? Os produtores rurais da cidade, em sua maioria, vendem seus produtos em feiras livres espalhadas por vários lugares da cidade. No Tomba, na Cidade Nova, na Estação, no centro de Feira de Santana ou lá no centro de abastecimento. Temos uma feirinha também no Jardim Cruzeiro. Temos uma outra no Sobradinho. Essas aí são as que a Pró está conseguindo lembrar agora. Pois é, temos várias feiras livres aí espalhadas por vários lugares da cidade. Bom, e para que essa venda seja feita, é necessário que eles utilizem algumas unidades de medida. Você sabe quais as mais usadas? Vamos só dar uma olhada aí nessa imagem. Quando a gente passa pela freira, a gente está sempre utilizando quilo e litro? Ah, não, vamos utilizar quilo para tudo que é sólido, né? Para tudo que é resistente. Vamos utilizar o litro aí para tudo que é líquido, né? Não, nas feiras livres encontramos várias unidades de medidas, né? E não convencionais. Como, por exemplo, as bacias, que são aí de diversos tamanhos. A gente olha e pensa, ai meu Deus, essa aqui tem mais do que a do vizinho, a gente fica meio que sem saber. Até o litro, na verdade, né? Ele já é utilizado, ele já foi cortado, já não é mais o litro, já diminuiu aí a capacidade. E aí temos bacia, temos as redes, a unidade, o quilo. Temos aí, né? Os molhos, né? Os montinhos aí que são utilizados também com essas unidades de medidas não convencionais. Então, vocês aí já foram na feira? Já observaram? Já olharam? Que existem unidades de medidas não convencionais? O que é a unidade de medida convencional? Quilo, litro, né? Isso, quilograma, litro, mililitro. No mercado, essas unidades aí de medidas não convencionais, elas são utilizadas? Ou elas são muito mais frequentes na feira? Já pararam para pensar? Pois é, comecem a observar, porque na nossa próxima aula de matemática, a PRO vai, ó, começar a mostrar, né? Mais uma vez para vocês tudo isso e quer resposta aí de vocês sobre esse conteúdo. Agora, vamos para um experimento. Pois é, hora do experimento. Vocês imaginam aí o que a gente irá aí fazer agora nessa hora do experimento? Bom, o nosso material, né? A PRO vai fazer aqui o experimento com vocês e vocês podem fazer isso aí logo mais. Presta bastante atenção nas orientações para que daqui a pouco vocês possam, então, fazer esse experimento. Quais são os materiais que vocês precisam utilizar? Bom, dois copos de plástico, não é isso? Ou descartáveis de 200 ou 350 ml. Preste atenção aqui. Temos duas informações, o copo e, ó, né, os ml aí desse copo. Quando a gente usa copo descartável, cada copo descartável, ele vai ter o quê? Uma medição. Quando ele se torna, ó, copo descartável. É só virar que no fundo você vai ver, né, a quantidade ali no fundo. Mas, o copo aí na casa de vocês. Dá uma observada aí. Copo, tem copo aí de vários tamanhos, não é isso? Inclusive, os copos plásticos. Tem aquele long drink, né, que a gente recebe aí de brinde nas festas, né, nos aniversários, casamentos. Mas, temos outros copos descartáveis, não é isso? Até o copo descartável, ele tem de vários tamanhos. Aquele do calo de cana, ele é enorme, tem 500 ml. Tem o de 300, não é isso? Tem o de 750 aí para milkshake, para quem já tomou milkshake. Mas, no copo descartável da nossa casa, ele também é o quê? De vários tamanhos. Então, eu posso ter uma medida não convencional, quando eu digo, olha, copo plástico. Pode ser de qualquer tamanho. E, quando eu digo copo descartável de 200 ou 350 ml, eu estou me referindo o quê? A capacidade. Eu estou determinando para você que pó pode ser o de 200 e pode ser o de 350. E, aí, eu tenho um segundo material, que são o quê? Seis sementes de feijão. Bom, pró não tem um feijão aqui hoje na minha casa. Tem um milho. Pode utilizar. Pró, eu tenho a semente de girassol aqui, que eu dou para o passarinho. Ou para o hamster, com um animalzinho de estimação que você tenha. Pode utilizar. Pró, posso utilizar arroz? Não, porque o arroz, ele tem um processo, né, de plantio diferente, que a gente não vai conseguir reproduzir em casa. Pró, posso utilizar macarrão? Não, gente, porque macarrão não é semente, tá? Então, feijão, milho, não foi isso? Sementezinha de girassol, é o que a pró indica aí para vocês agora, tá? Vamos lá? O que mais que eu preciso? Areia e terra fértil. Como é que eu vou saber o que é areia e o que é uma terra fértil? Eu vou olhar. Areia, lembra lá na explicação? Areia, ela é o que? Mais clara, ela é mais soltinha, não é isso? E a terra fértil é o que? Uma terra, o que? Mais escura, com restinhos aí de plantas, não é isso? Que é uma terra o que? Rica em nutrientes. Mas na hora que a mágica acontecer aqui, todo mundo vai saber exatamente, identificar, quando dá para mostrar aqui para vocês. Certo? Então, vamos seguir. Bom, o procedimento. Primeiro, a pró vai ler aqui, mas a gente vai fazer a atividade. Faça furos no fundo do copo, né? Por que a gente precisa desse furo no fundo do copo? Para a água poder escorrer. Preencha um dos copos com areia e outro com terra fértil. Coloque três sementes de feijão em cada um dos copos. As sementes devem ficar cobertas com pelo menos, olha, meio centímetro de areia. É só a gente olhar aqui o nosso dedo, é como se o meu dedo aqui, você pode pegar uma régua, né? Mas, olha, no olhômetro, a gente olha se o meu dedo tem um centímetro. Então, seria meio dedinho aqui, tá? Bom, e aí você vai cobrir a semente. Por que eu vou cobrir a minha semente? Porque eu preciso protegê-la, não é isso? Coloque os copos em local arejado e com luminosidade o quê? Direta. Como assim, luminosidade direta? A prova vai colocar aqui no estúdio, em um local que ele receba o quê? Luz solar. Porque a plantinha, ela precisa da luz solar para se desenvolver, certo? Então, vamos ao nosso experimento. Vamos fazer a mágica acontecer. E a mágica aconteceu, né, gente? E olha que chique esse potezinho aqui. Pois é, obviamente que não é da minha casa, da casa de pró Suzana, né? Porque ela e Provanha são a cara da riqueza. E o que a gente precisa aqui para esse experimento, né? Para esse momento aqui sobre o solo. A gente precisa, olha o que a Pró trouxe aqui, tá? Uma terra rica em nutrientes. A gente, inclusive, percebe aqui a cor dela um pouco mais escura. E areia, né? Que a Pró pegou aqui no Maestro Miro mesmo, né? Está um pouco molhadinha aqui no canto, mas é areia, areia mesmo. A gente percebe que ela é um solo pobre. Por quê? Olha a cor dela, né? Esbranquiçada, né? E o que a gente vai fazer? A gente vai plantar feijão, né? Nesses dois tipos de solo aqui. Vamos abrir o pote super chique de pró Suzana, né? Essa coisa rica e bonita. Vamos pegar aqui os grãozinhos de feijão, né? Aqui os grãos. E vamos dividir. Vou fazer um buraquinho aqui, né? Aqui a Pró fez um buraquinho com o dedinho. Vou colocar aqui. Três. Tem uma semente fujona que caiu. Uma, duas, três sementes aqui. Vou cobrir, não é isso? Cobrir. Solo rico em nutrientes, né? A Pró nem vai precisar nomear porque a cor do solo já diz tudo. E aqui na areia, né? Que é um solo pobre, não é? Lembra que a gente falou sobre isso aqui? Vai fazer o buraquinho aqui, ó. Aqui está o buraco. Está vendo? Até soterrou aqui agora. E vai colocar três grãozinhos. Um, dois, três. Já deixou esses aqui. Vai fechar o pote rico e maravilhoso de Pró Suzana. Porque só na casa dela tem isso aqui, chiquetoso. Vamos, ó, enterrar aqui os grãozinhos de feijão. E obviamente que a gente vai jogar o quê? Um pouquinho de água, né? Nesse e um pouquinho nesse aqui. Lembrando que os copos, eles estão furados na parte de baixo, que é para a água ela ir caindo. E aí, você já sabe nas orientações de vocês direitinho para fazer com isso aqui, tá? A mágica vai acontecer outra vez. A gente vai voltar, né? A se falar aí, tá? Não esqueçam de fazer. Compartilhar, que é para a gente ver tudo isso aí, tá? Um beijo. E volto agora para vocês. A mágica aconteceu de novo. E Pró Maria está de volta aqui para vocês. Gostaram? Não deixem de fazer, certo? Não deixem, porque é o meu. Eu vou deixar guardadinho aqui para o Avani e para a Suzana. Vão tomar conta do meu experimento. E o que a gente tem que fazer depois, né? Observar diariamente. Então, todos os dias, né? Pró Maria vai lá, vai observar os copinhos dela, não é isso? E vai registrar, tá? E o que você pode fazer aí na sua casa? Resistra no caderno. Olha, dia 1. Meu feijãozinho ainda não nasceu. Dia 2. Ai, ele ainda não nasceu. Dia 3. O que foi que aconteceu? Olha, apareceu alguma coisa? Pois é, observem todos os dias. E anotem aí, não é isso? No caderno de ciências de vocês. Vocês podem fazer um desenho para exemplificar. E o que? Olha, anotando, anotando. Compartilhar com os coleguinhas de vocês. Compartilhar com o professor da turma. O que? O desenvolvimento da sua plantinha. Mas não se preocupe que sempre nas aulas de ciências, a Pró vai compartilhar o que está acontecendo aqui com o dela. Tá? E, gente, chegamos ao final de mais uma aula. Aí chega o coração aperta. Mas daqui a pouco teremos uma outra aula aqui para vocês. E quais são as nossas orientações? Olha. Lavar uma mão. Lavar outra. Lavem as mãos. Usem álcool em gel e usem máscara. Certo? Um beijo de Promaria. Usem aí a imaginação para receber esse beijo de Promaria. Aquele abraço bem apertado. E até a nossa próxima aula. Tchau. 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 Tchau.